Aconteceu alguma coisa? Sim, Sr. Rafael. E o que meu filho fez? Hoje a nossa diretora passou um teste muito importante. Eu sei, a senhorita me falou, tanto que eu fiquei vigiando o Jaime o final de semana inteiro pra ele estudar, não é? Então o seu filho escapou. Enquanto o senhor ficava achando que ele estava afundado nos livros, ele devia estar jogando bola por aí, que é só o que lhe interessa. Nesta terça, meio-dia, Carrossel.